Para não ver cá as cenas. À procura do after. Dá-lhe também para ver este vídeo. Código de desconto de fim. Não é desconto, é... Sabes onde é que é o after? Não faço a menor ideia. Disseram-me que é para aqui o after. Mas o after é de quê? O after party, a festa. Não faço ideia. Disseram-me que havia um after por aqui? Não faço ideia. Não faço ideia. Isto é o típico caso. Como é que é a mime? Olha, sabes onde é que é o after, meu? O after. Não sei. O after party. Para ir curtir. Disseram-me que era para aqui o after, meu. Só se for aqui, é ginásio? Não. Festa, meu. Ah, não sei. Não viste para lá, pessoal? Disseram-me que há um after por aqui, meu. Não sei. Só se perguntarem aqui, há alguém que mora aqui. Tu não vais para o after? Não. Querem curtir, meu? Pois, mas não sei onde é. Disseram-me que havia um after por aqui. É um festão, meu. Cheio de pessoal. Pois, mas não sei onde é. Todo dia, sempre a curtir. Não sei, pá. Não queres vir para o after? Não. O que é que vais fazer agora? Agora vou tratar aí de um assunto. É? Aparece lá, meu. Está bem. Está bem. É 20 paus entrada. Agora são euros, não é paus. Vai dar a mesmo. Vai dar a mesmo. Também vais ao after? Em princípio não, porque eu tenho trabalho. Retiro, sem dúvida. Esquece o trabalho? Anda daí. Não. Que tal do homem. Foi nesse vídeo que ele tratou mal o gajo. Qual gajo? Sabe onde é que é o after? O after? Ali embaixo. Para ali? Também vais lá ter? Não? Porquê? Poderes vir para o after? Eu ouvi música, pá. O que é que estás a ver? Vou ouvir música. Curte-me-as esta malha. Curte-me-as é este. Ui, não, não. Tive-me a visto aqui. Tive-me a visto aqui. Por favor. Não curtes mesmo? Não. O que é que estás a ouvir? Há anos 60, anos 90. Isso é antigo. É antigo, mas é para mim. Isso é antigo, meu. Não precisamos nada disso. É que é isto, meu. Isto não é música, meu. Tu não curtes o trabalho? Não, não. Não, não. Isto é para dormir, não é? Ui. É aqui à frente, já. O after? Mais das árvores. Mais que passar umas árvores. Sim. Depois tenho umas grazes iguais a estas. Mal acabam as grazes e, pá, e o que é isso? Nem das metes à frente. E já está lá o pessoal a curtir? Ah, vou dar das notas. Apareçam. A amanecer. Ah, Maria, há mesmo o after. Oh, meu Deus, bro. Olha, não tens os meus trinques? Não, tenho desculpa. E eu pedi só para fazer isso lá fora. Está vendo que aqui não pode ser? Não é aqui o after? Não, não é aqui. Deve ser o last. Estou bem? Agradeço a alguém. De certeza. Oh, meu. Por amor de Deus. Disseram-me que era aqui o after, meu? Ou já Star Wars à reis? Sabe onde é que é o after, meu? O after? Não. Enganei-me. Disseram-me que era aqui. É massa. A mulher a varrer e a parar de varrer para ouvir, bro. Não sabe onde é que é? Não vais para lá? Não conheço. Ó, mano, por amor de Deus. Assim é que se tá bem? Ó, mano, a sério, bro. Curte mais este som, meu. Esquece esse do saxophone. Oh, cara. Ahn? Ahn? Não, não, não. Ficha, 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 ficha. Não é? Ficha, ficha, ficha. Esqueci esse saco de salva-ano, meu. Isto é que é música, meu. Que jeito. Oh, velho, na sério? Ah pá, mandem-me lá esse TikTok. Mandem-me lá esse TikTok. Não estamos coordenados. Já reagi ao TikTok. Não reagi a nada ao TikTok, malta. Não reagi a nada a esse TikTok. Vocês estão um bocado perdidos. É que eu não vi nada disso. Não vi mesmo nada dessa merda. Vocês estão-me a dizer isso e eu estou... Achavas que era gravação? Ahn! Oh, puto, mandem-me lá isso, se a favor, meu. Mandem-me lá ao TikTok para eu ver. Mas olha, tens talento. Obrigado. Eu já vejo, se me lembro ou não. Queres acelerar. Continuar. Sabe? Tá ligado. Tchau. Parece-me um Afternoon. Isto deve ter sido o Ant que viu e tu estás a confundir. Olha lá todo. Mas lá se partes no pescoço. Ela parte no pescoço. Hã? É o Cuarada. Estou lá mais alto. Ah, estira o foco. Curta este som. Curta. Ah, mas por amor de Deus. Hã? Muito bem. Obrigada. Olha as freiras. Curta este som. Curta bem. Fiz, não é, meu? Fiz. Eu agora é só curtir, meu. Diva um burnout, meu. Passei a minha vida a trabalhar e foram estes últimos set anos da minha vida a trabalhar, 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 trabalhar. Trabalhei ali no McDonald's, fritava batatas. Até que dei. Cheguei a uma altura que enfrentou o fio, percebes? Pá, despedia-me. Agora só quero é curtir, meu. Ah, mano, que maravilha. A vida não é só trabalho, meu. Não é? É verdade. A vida é curtição também. Curta aí, curta. Coitados dos homens, meu. Ah, mano, é sério, bro. Mano, o senhor não quer nada a ser mal e de cá, mas... As meninas vêem eu gostar com ele. Hããã. Corta aí, corta. Como ele está a ver-te, hombre? Oh, mano, por amor de Deus, bro. Escucha-lhe, escucha-lhe. Quem é da? Quem é da? Corta aí. É um espanhol. Corta aí. Oh man! As pessoas estão todas à toa, bro! Este gajo esquerdo é partir se a rima não consegue. Vamos para o after, vem ali. Está a disfarçar, boy. Vamos para o after, vamos lá lá. Bora! Os gajos estão bem nervosos, viu? Bora para o after! Tu o que? Ele quis que era em contra ao, não é? Bora, vamos curtir! Bora! É por aqui! É por aqui o after! Bora! Uh! Não chega! Não tenho nem ideia! Bora para o after! Como é que estamos? Onde estou a gravar? És burro ou o quê? És burro, irmão! Estou a gravar! Eu não vi isto! Eu não vi isto! Vocês estão a dizer que eu vi e eu não vi esta cena! E não disse nada disso! Não vi! Eu não vi este vídeo! Sim, eu também acho que é brincadeira! Não vi nada! Não vi! Não vi este vídeo, não! Como é que estamos? Onde estou a gravar? És burro ou o quê, irmão? És burro, irmão! Estou a gravar! Pá, imagina! É assim! Eu acredito que seja... Eu acredito que seja brincadeira! Ok! Ah! Pois, o BR veio cá dizer que estou a gravar, meu! Ya! Mano, ele veio cá comentar a dizer que estou só a gravar! O gajo, tipo, está a gozar! Os putos indignam-se com tudo, bro! A sério! O gajo está claramente a brincar! E os putos, tipo, todos chateados! O que eu estou a rogando? E não sei o que! Eles me desacreditaram! É como é que o gajo estava chateado, mano! Foda-se, mano! É incrível isto! Não, mas ele estava a gozar! Ele estava a gozar claramente! É incrível! Uau! Está nice! Este é engraçado! Este está no giro! Muito bom!